O lançamento de uma nova variedade de feijão e a apresentação de inúmeras tecnologias marcaram o 12º dia de campo sobre agroecologia. Todo ano, centenas de agricultores se reúnem para conferir as novidades da pesquisa quando o assunto é produção orgânica e familiar. Esta área em Pelotas, no sul gaúcho, é referência em agroecologia. Foi aqui que mais de 700 pessoas, principalmente agricultores familiares, se reuniram no início de dezembro para buscar alternativas agroecológicas para diversificar a produção. Quanto mais diversificada, mais o agricultor tem condições de enfrentar diversidades climáticas, questão de oscilação de preço de mercado. Então é importante que ele, aquela velha história, não colocar todos os ovos em uma única cesta. E claro que toda a diversificação nossa aqui, ela é pautada nos princípios da agroecologia. A produção de alimentos sadios, seguros, e que o processo de produção não impacte o meio ambiente. Aqui no 12º dia de campo em agroecologia, na estação experimental Cascata, os agricultores estão divididos em 10 estações que abordam diferentes temas importantes para o fortalecimento da agricultura familiar e orgânica. Esta estação, por exemplo, está abordando a questão dos novos insumos, um tema importante. O Brasil, hoje, importa aproximadamente 70% dos insumos utilizados na agricultura, quando o assunto são fertilizantes. Então a Embrapa, como uma instituição pública, ela resolveu contribuir para diminuir essa dependência. Fazendo o que? Prospectando e caracterizando fontes regionais de nutrientes. Combinando micro-organismos com capacidade de promoção de crescimento, rochas, fontes de nutrientes e a parte de composto orgânico. Muitos desses produtos podem ser usados na agricultura orgânica, na pequena agricultura, e aqueles que é um nicho importante, porque a dependência de insumos para a produção orgânica é muito grande. Em cada tenda, um assunto diferente. Nesta, a geração de energia elétrica no campo, a partir de fontes renováveis. Esta outra abordou a produção de cana-de-açúcar. E mais adiante, quatro variedades de batata doce desenvolvidas pela Embrapa. A BRS Gaita, novidade que deve ser lançada no ano que vem, é voltada para a produção de biocombustível. Tem tamanho, é uma batata muito grande, muito produtiva, em torno de 75 toneladas por hectare. E tem uma alta concentração de amido, em torno de 26%, que é o ideal para a produção de álcool. A tradição da região em agroecologia fez com que este grupo de agricultores viesse do Chile para aprender mais sobre o assunto. Um dos principais ensinamentos que a dona Cecília, produtora orgânica há sete anos, leva para o Chile, e a integração. Mais pertinho, o estudante de uma escola de Canguçu, voltada ao meio rural, aproveitou o dia de campo para qualificar o projeto que desenvolve em sala de aula. No momento, o meu projeto é agrofloresta, que eu estou aplicando na propriedade, quero levar para frente e quero colocar também abelha, para trabalhar de acordo um com o outro. E além dos temas tradicionais, o dia de campo também trouxe novidades. Esta estação aqui está abordando a Nogueira Pecã como alternativa para a agricultura familiar. Essa é uma das culturas que mais cresce no Rio Grande do Sul. Segundo dados da EMATER, já são 5 mil hectares plantados em todo o estado. E uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria aponta 10 mil hectares plantados em todo o Brasil. Por isso, os pesquisadores estão trazendo para os produtores, estudantes e técnicos aqui no dia de campo, dicas para que eles não errem na hora de cultivar a Nogueira Pecã. Os principais cuidados que a gente coloca, o primeiro deles é escolher a escolha da área. Escolher uma área que seja bem drenada e uma área que seja profunda. Outro detalhe importante é utilizar plantas resistentes, a sarna principalmente, variedades que sejam resistentes, fazer as podas nos primeiros anos. Tem vários produtores com 10 anos escolhendo duas toneladas. Você vendendo a 10, 12 reais, são 20 mil reais por hectare ao ano. Então, um potencial grande. E um dos principais destaques do dia de campo está aqui. É o lançamento desta variedade de feijão, a BRS Intrépido, que segundo os pesquisadores, se destaca pela produtividade. Ou seja, ele tem estado em vários locais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ele apresentou um desempenho excelente em termos de produtividade. E isso, o fato de ser bom em produtividade, significa que ele tem outros atributos. E esses atributos, por exemplo, é uma boa resistência às doenças, que é o ataque ao feijão. A última estação, um pouquinho mais adiante, também foi novidade. E abordou alternativas para a formação de reserva legal e área de preservação ambiental nas propriedades. São elas os sistemas agroflorestais, as cortinas vegetais multipropósito, técnicas de nucleação, como o uso de galharia ou mesmo de poleiros artificiais, e áreas de semeadura direta de espécies arbóreas para restauração. Cada vez mais o agricultor vai ser cobrado para ter suas áreas de vegetação nativa recompostas. Então é muito importante a gente apresentar para eles alternativas simples e de baixo custo e que possam trazer até, algumas vezes, renda, remuneração para eles, para poder se adequar à nova legislação. A comemoração dos 80 anos da estação também foi lembrada com mostra de tecnologias desenvolvidas no local. Um representante da FAO ainda fez a entrega de um certificado ao pesquisador pelo trabalho com a preservação de sementes criolas e seus guardiões. As sementes criolas são fundamentais nesse processo de avanço da agricultura agroecológica. Sem esse processo, nós enfrentaríamos um crescente avanço em sementes transgênicas, o que sabemos todos nós que traz uma série de dificuldades, uma série de desafios para os agricultores familiares. O Dia de Campo em Agroecologia foi uma promoção da Embrapa com apoio do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, o CAPA, e a Emateria RS. clicked, ok? Valeu, até agora. Tchau, tchau, tchau! tchau, tchau! tchau tchau!